Fala galerinha, beleza? Como é que você está? Aqui é o Marco Schwedler, beleza? Xbox Score Deixa eu te falar, meu primeiro inbox Adquiri esse fone aí Fone muito bom, viu galera? Beleza? Eu vou fazer o inbox dele aqui Tá, pra galera aí tá conhecendo aí Quem conhece a marca aí Deixa nos comentários aí Tá vendo? É da Triton O fone aí, aparentemente, deve ser bom Quem conhece aí, deixa nos comentários aí Beleza? É um fone até Até assim, aparentemente a imagem deve ser um fone bom Agora eu vou abrir ele aqui Deixa eu ver aqui onde que abre Aqui, ó Vamos lá abrir nele aqui E ver como que é esse garotão aqui Aí abriu, galera Vamos lá ver aqui como que é esse trem Acho que a caixinha aqui é forte Abriu, galera Será que puxa aqui? Ah, tá Você abre a tampa aqui, ó Aí aparentemente tem um manual Manoel E vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver o que que é isso Peraí, deixa eu tirar aqui Esse aqui é o manuel dele Tá inserindo no controle aí Pra quem tá vendo aí Deixa eu ver se aqui deve ser algum aviso Inglês Que eu não entendo nada E aqui tá o garotão Vamos tirar ele aqui Vamos ver como que eu tiro isso aqui Aqui o fone Tirar essa caixa pra lá E vamos tá tirando ele daqui Tirar ele da embalagem aqui E aí, galera Fonezinho da hora aí Esse aqui é no black Por dentro ele tem uns detalhes verdes Tem um fone aqui E aqui tá o O Cabo de conectar P2 Beleza, galera? Esse aí tá em meu inbox aí E é nóis Pra incrementar a jogatina aí Tá escutando e conversando com a galera Na paz aí Beleza, galera? Então, falou É nóis Tá escutando e conversando com a galera